Você já se perguntou o que faz o biomédico? Você já parou para pensar que o nosso corpo é um sistema interligado onde cada parte está intimamente relacionada com as outras? Pois bem, o biomédico entende isso e busca tratar o ser vivo como um todo, não apenas focando em sintomas isolados. Ao invés de simplesmente tratar a dor de cabeça como um analgésico, o biomédico procura investigar as causas por trás desse sintoma, levando em consideração fatores como alimentação, estilo de vida, saúde mental e emocional. Essa abordagem holística é fundamental para uma medicina mais eficaz e preventiva, que busca não apenas curar doenças, mas promover a saúde e o bem-estar do paciente a longo prazo. Por que devemos ter uma visão do corpo humano por inteiro? Bem, porque somos muito mais do que a soma de nossas partes. Somos um sistema complexo e interdependente, onde cada aspecto de nossa saúde influencia o outro. O biomédico é o profissional responsável por realizar exames que possibilitem o diagnóstico por imagem, elucidar crimes por meio de análise de tecidos, tanto na Polícia Federal ou Civil. Realiza exames de biologia molecular, pesquisa e desenvolve produtos obtidos por biotecnologias. Faz manipulação de micro-organismo para que possam ser industrializados como medicamentos e executar exames clínicos em laboratórios e hospitais para ajudar a identificação de agentes causadores de patologias humanas, entre outras funções. O biomédico é responsável pela identificação, classificação e estudo dos micro-organismos causadores de enfermidades. Ele desenvolve medicamentos e produz vacinas para combatê-las. Faz exames e interpreta os resultados de análises clínicas para diagnosticar doenças e análises gramatológicas, para verificar contaminações em alimentos. O biomédico é essencial para possibilitar ao seu médico diagnosticar a sua enfermidade. Vamos adotar essa nova forma de pensar e cuidar da nossa saúde de maneira mais completa e integrada. O biomédico veio para ficar e revolucionar a medicina. Vamos juntos nessa jornada rumo a uma vida mais saudável e equilibrada. É chegado o momento de prevenir para não remediar. É melhor tratar o corpo e a mente para que a doença não se instale. Você pode. É claro que pode. Basta querer. Inscreva-se no canal, compartilhe, dê um gostei e juntos vamos construir uma vida espetacular, plena e feliz. Até o próximo vídeo.